E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo, e mano estamos aqui hoje com mais uma cópia de GTA V para Android, velho, sim, mano, todos os dias sai cópia de GTA V para Android, então já não é muita novidade eu estar falando isso pra vocês, né, e mano, essa cópia tá sensacional, aqui em cima, mano, essa bandeirinha aqui em cima é a linguagem, só tem dois tipos de linguagem, que é o inglês e o russo, né, esse daqui eu acho que é russo, né, mano, então tem essa e essa linguagem que é inglês, então a gente vai estar vindo aqui em configurações, vamos ver o que tem de configuração aqui nesse jogo, meu Deus, olha isso, é tudo russo, mano, os caras só traduziam mesmo ali a tela inicial, Bora tá voltando aqui em cima nessa setinha bem pequenininha, mano, olha, até difícil de clicar aqui, tá ligado, e mano, como vocês podem ver, tem muita coisa também, tem informações, é, exit ali que é pra sair, modo história, assim, eu vou mostrar pra vocês esse modo história, porém eu vou mostrar pra vocês também uma opção bem legal de você tá testando o seu personagem e testando também a ragdoll dele, né, olha isso, mano, já tamo aqui, tipo, nenhum, nenhum, nenhum mapa teste, né, mano, Nossa, demorei pra falar, mas tá bom, e o que eu gostei foi de quando você vira a câmera assim, ele vai acompanhando com a cabeça, eu achei bem legal, mano, ó, ó, você olha pro lado, ele vai acompanhando com a cabeça, mano, todo lugar que você mirar assim ou virar, ele vai tá com a cabeça virada pro local que você tá virando, então isso é bem legal, tem um NPC aqui muito louco, ó, se liga, já vai levar um porradão aqui, velho, vai levar um porradão, Olha o tamanho do nariz desse NPC, meu querido, ó, se liga no tamanho do nariz, tem um minimapa também, tá bem simples, porém já tá bem legal, e bora tá testando a ragdoll dele, né, que é uma coisa que chama atenção de todo mundo, vamos tá pulando aqui pra ver a opção de pular, o pulo é o pulo simples, não tem nada de diferente, vamos tá vendo aqui a ragdoll do personagem, olha isso, nossa senhora, agora vai ser difícil pra não levantar aqui, hein, olha isso, mano, que ragdoll bacana, velho, eu achei legal a opção dele levantando também, ó, tem toda aquela animação e tal dele levantando, mano, gostei bastante dessa animação, é uma animação legal, deixa o jogo bem mais realista, olha isso, nossa, vai ficar batendo aqui até quando agora, né, mano, e esse personagem vai ficar levantando até quando também, né, e, mano, é isso aqui, velho, o jogo tá bem simples e tal, tem opção de soco, opção de correr também, você vai aqui, você vai correr e tal, tem o celular também, mano, olha que bacana, tem a câmera aqui, mas a câmera acho que trincou, né, a câmera do celular do personagem eu acho que trincou e não tá funcionando, tem o carrinho de mercado, você pode estar comprando camiseta, será? Não sei, mano, se dá pra comprar camiseta, o óculos aqui não tá dando pra comprar, é, não tem dinheiro no mapa ainda pra você tá gastando, então, tem, é a loja, mas não tem dinheiro, né, é difícil, mano, é difícil ser pobre, mas, rapaziada, bora tá voltando aqui no menu e a gente vai tá vendo agora o modo história, né, deixa eu tá vendo aqui, modo história, já clicamos aqui, vamos esperar carregar, beleza? E, família, já carregou aqui o modo história, né, mano, não é aquele modo história que vocês queriam ver e tal, nossa, aquele modo história, mas não é, rapaziada, não é, são apenas algumas casas aqui e, mano, esse modo história já tá travando bastante, viu, vou falar, ó, 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 se liga, quando a gente vira pro lado da casa, começa a travar bem, tá ligado? Aí a gente vira pro outro lado e ele roda lisinho, beleza? Beleza? Esse NPC aqui, nesse modo história, assim, você consegue matar ele, mano, ó, ó o sangue, velho, comendo, olha isso, eu acho legal que ele se defende, né, tipo, inteligência artificial, né, o, 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 o NPC já tem inteligência ali, é, de defesa, então é bem legal, tem dinheiro espalhado pelo mapa, vocês podem ver aqui em cima, calma aí, deixa eu sair daqui, vocês podem ver aqui em cima, que tem aqui o dinheirinho, a gente tá sem nada e a gente vai tá pegando essa grana aqui, velho, ó, e a gente vai, vai pra 20 pau, mano, se liga, 20 pila, quem vai achar 20 pila na rua, né, tá bom, mas tá bom, né, e tem um carro também, rapaziada, tem um carro que a gente pode tá pegando também, olha que bacana, vamos tá correndo aqui, senão, né, vai demorar demais, esse vídeo vai ficar muito grande, aqui, ó, bora tá pegando o carrinho e tal, é um carro legal, mano, as rodas ali estão bem bacanas, mas o personagem, né, sumiu, sumiu, o personagem sumiu, deve tá dentro do motor e pra você tá pilotando o carro é aqui no analógico, mano, isso que eu acho ruim, tá ligado, olha isso, vamos ver se ele rampa mesmo aqui, nossa, mano, o cara, mano, olha o que eu reparei, velho, não, eu sou muito mito, velho, de tá reparando isso daqui, calma aí, deixa eu frear esse carro aqui, o cara colocou o... a textura do farol, mano, no vidro do carro, mano, olha isso daqui, a textura do farol tá no vidro, mano, olha isso, mano, até no farol da frente, eu acho que tá também, se eu não me engano, que eu percebi, sim, mano, tá até no farol da frente, mas enfim, o jogo tá legal, você pode tá andando, curtindo aí, ó, virado pra cá ele trava um pouco, mas depois que você vira pra cá, mano, ele roda mais liso, ó, deixa eu tá mostrando pra vocês, ó, se liga nos travamentos aqui, ó, 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 cai bastante FPS, mas rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, se você quiser fazer o download do game, tá na descrição do vídeo, e é um abraço do PH e fui!